Rapaz, Senhor Ed, nós estamos aqui em nome da Sela Jardim do Estádio 1 Em nome dos Chins Vinha dizer pra vocês que é uma honra fazer parte desse processo de implantação da Igreja do Vila Luzita Tamo junto, Deus abençoe Vai, mãe, conta com a gente Mãe, pai, como servos da orelha furada, nós queremos incentivar vocês, pulsionar vocês e... Vamos pra cima, guerreiros! Pra cima, guerreiros! Olá, Pastor Ed, Pastora Sandra, eu sei que vocês não foram dito assim ainda, mas é isso que vocês são pra nós Pastor é aquele que nos ensina, que nos discipula, que acompanha a nossa vida e pulsiona as nossas vidas E isso vocês fizeram quando fez crescer em nós o amor pela Vila Luzita Tamo junto, hein? Isso é uma missão, e tamo junto nessa missão até o final, amém? Vamos pra cima, guerreiros! E aí, pai, e aí, mãe, vocês sabem que não é de hoje que eu conto com vocês na minha vida Glória a Deus por isso, então é com muita alegria que eu assumo a responsabilidade e o privilégio de dizer que vocês também podem contar comigo, amém? Tamo junto nessa batalha aí, pra orar por vocês, pra guerrear com vocês, pra ajudar vocês no que precisar e quando precisar, vocês não estão sozinhos Vila Luzita é de Jesus e vamos pra cima, guerreiros! Tamo junto! Paz, Ed, paz, Sandra! Quero deixar um versículo que está no capítulo de Josué, capítulo 1, verso 9 Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo Porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for Vamos pra cima, guerreiros! Olá, Ed e Sandra, passando aqui pra agradecer pelo carinho e amor que vocês têm pelas nossas vidas E dizer que estamos muito felizes pelo novo ciclo aí que vocês estão vivenciando Vamos pra cima, guerreiros! Mãe, pai, somos gratos a Deus por ter vocês na nossa vida, por ter vocês cuidando da gente, sendo referência A gente aprende muito com vocês e uma maneira que a gente encontrou de agradecer tudo que vocês já fizeram e fazem por nós É estar junto nesse momento, nesse novo desafio E o que a gente quer dizer agora é que vocês devem continuar, independente de qualquer coisa, de qualquer dificuldade Porque um guerreiro nunca retrocede e a gente está junto Aê, glória a Deus! Sandra, vamos pra cima! Tamo junto! Vamos que vamos! Olha lá o tanto de gente que precisa ser salva através desse novo tempo Vamos pra cima, guerreiros! Aê, Ed e Sandra, vamos pra cima! Vamos juntos aí conquistar o Vila Lusita e toda essa região, hein? Tamo junto! É! Vamos pra cima, guerreiros! Oi, Ed! Eu quero através desse vídeo estimulá-los a pisar nessa nova terra Tomar posse desse novo templo que Deus está preparando pro Bola do Vila Lusita E tamo junto! Vamos pra cima, guerreiros! Sandra e Ed, nós queremos dizer que nós amamos muito vocês E é uma honra servir ao lado de vocês E tem muitas vidas aqui no Vila Lusita que precisa dessa igreja E Deus usou vocês pra guiar essas vidas até Jesus E nós estamos juntos, pode contar conosco, nós amamos muito vocês Amém! Vai pra cima, guerreiros! Ed e Pai Sandra, quero dizer que a Vila Lusita, Bola de Neve Vila Lusita Nasceu primeiro no coração de Deus Essa terra já foi conquistada por Ele Cabe a nós nos esforçarmos para nos apoderar dela Podem contar comigo, amém? Vamos pra cima, guerreiros! Ed e Sandra, vai pra cima, o Galpão é nosso! Vila Lusita! Vamos lá, nenê! O Davi quer estudar na Vila Lusita do Infantil! Salve! Primeiramente quero agradecer por estar junto com vocês nesse novo tempo aqui na Vila Lusita Céia de André, vocês são abençoados por Deus por esse novo tempo Deus conta muito com vocês aí nessa terra, nesse novo lugar E da minha parte, tamo junto Vai pra cima! Salve! A gente tá aqui pra dizer que a gente tá com vocês Vocês não estão sozinhos A gente tá aqui pra manter o braço de vocês sempre erguidos Vamos pra cima, guerreiros! É nóis, Vila Lusita! Pai, mãe, eu vou falar uma coisa Você acredita, é nóis pregando a palavra No Vila Lusita, levando o evangelho Puro e verdadeiro, por isso incentivamos Vai pra cima, guerreiros! Tchau! 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 Tchau.